Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu estou aqui para responder a tag Ainda Vou Ler. Essa tag foi indicada a mim pela Daiane, do Instagram Leitorella, que é uma das integrantes da equipe do Kikirando. E tem aqui as perguntas, eu vou ler e vou colocar aqui as capinhas dos livros que eu estou indicando aqui em cada uma dessas questões. Bom, um livro que eu tenho há muito tempo, a série As Crônicas Vampirísticas, da Anne Rice. Em 2011 eu comprei quase toda a coleção inteira e até hoje eu só li o primeiro, que é a Entrevista com o Vampiro. Inclusive eu preciso voltar a ler essas crônicas para movimentar a estante. Um amigo me recomendou. Bom, o Gleison, que tem Instagram também, que segue o Instagram no canal, ele me indicou o livro Mosquitolândia. Ele me falou muito bem desse livro e esse livro já está no meu Kindle faz algumas semanas. E no momento eu vou encaixar ele e vou começar a ler também. Comprei recentemente. O Ódio que Você Semelha. Eu achei ele com uma promoção boa na Saraiva e já peguei ele, porque tem muita gente falando bem dele. Um clássico indispensável. Eu tenho todos os livros da Jane Austen e até hoje eu não li nenhum deles. Aliás, eu tenho vários clássicos e eu preciso começar a encaixar eles no meio das leituras que eu faço por prazer, por curiosidade, para começar a completar em minha estante e ler tudo. Nem comprei, mas já quero. E a vida compartilhada em uma admirável órbita fechada, que é a continuação do A Viagem a um Pequeno Valente Hostil, que foi um livro de ficção que me surpreendeu bastante, porque tem um nível de empatia, de questões de feminismo, LGBT e convivência muito grande, com as diferenças. E eu achei o livro fantástico, porque eu mal posso esperar para a Dark Side lançar logo esse livro e eu esperar uma promoção boa para comprar. O livro que eu comecei, mas desisti, A Bússola de Ouro. Eu tenho os três rumos dessa trilogia. Eu comecei a ler ele, mas não sei porque no momento ele não engatou a leitura e eu vou ter que voltar a ele em algum momento. Uma continuação. Bom, um livro que eu li o ano passado, que foi O Coração de Tinta, que eu gostei bastante. Tem aqui a continuação já, O Sangue de Tinta. E eu preciso ler pelo menos ele esse ano ainda, para o ano que vem terminar a trilogia. Amo o filme, mas não li o livro. E aí eu fiquei bem confuso nessa aqui, porque eu quase não estou assistindo filme. Todo o meu tempo eu decido voltar para a leitura, porque eu acho que eu tenho muito mais chances de gostar de um livro do que de um filme, porque ultimamente não tem muita coisa interessante. Pelo menos para mim. Mas um filme que eu gostei muito foi O Lion, que inclusive foi indicado ao Oscar. E tem um livro, Uma Longa Jornada para Casa, que eu tenho interesse de ler, porque como eu gostei muito do filme, e é uma história muito emocionante, tenho certeza que eu vou gostar bastante do livro também. Todo mundo fala sobre O Os Miseráveis. Inclusive o pessoal do Iquirando tem um projeto de leitura chamado Segundona Miserável, onde eles vão lendo aí, né, Os Miseráveis, e as segundas eles dão ali opinião do que eles estão achando. Mas é um livro que é imenso, e a edição que eu quero é muito cara, e eu quero ler ele no papel mesmo. Não sei por que, mas quero. E por último, não faz o meu estilo, mas eu tenho interesse. E eu odeio livro de autoajuda, ou qualquer livro que caminhe para esse sentido. Só que tem muita gente falando muito bem do A Sutil Arte de Lidera o Foda-se. Inclusive o Tadeu Ramos leu esse livro, fez resenha lá no canal dele, e está todo mundo falando muito bem desse livro, porque ele tem uma postura bem diferente dos livros de autoajuda. Então eu fiquei bem interessado em lê-lo, e vamos ver quando eu vou conseguir colocar ele ali nas leituras. Para completar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho dos dois livros que eu estou lendo no momento. Eu estou lendo o Evangelho Segundo Jesus Cristo, que está sendo uma leitura, sim, extremamente difícil. Eu estou lendo ele dez páginas por dia, que eu já fiz um vídeo aqui de leitura em conjunto. Não sei se mais alguém está lendo. Se você está lendo esse livro aqui, nesse momento, me diz o que você está achando. Eu estou na página, nesse momento, 360, então logo mais eu vou terminá-lo. E eu estou lendo também A Incendiária, do Sphinx King, e é um livro que está me surpreendendo muito de forma bem positiva. Eu comecei a ler ontem, e eu já estou na página 76. Está uma leitura bem acelerada, bem gostosa, e eu espero terminar ele logo para colocar vídeo aqui no canal. E é isso, pessoal. Me diga aí quais são as suas indicações para essas questões aqui do Datai e ainda vou ler. Não se esqueça de ir lá no Instagram, seguir o canal, seguir os parceiros, o Instagram, a Leitorela, o Asas em Livros, o Skull Geek, só mais um aleatório, todo o pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, e até a próxima leitura.